Olá, muito bom dia pra você. Olha aí o RN1 começando mais uma vez um pouquinho mais cedo, tá? 11 horas 41 minutos, a gente começa com essas imagens aí de cima, mostrando um trechinho da capital cotibar. Chega junto aí, você tá vendo inclusive a ponte de Gapó, tráfego fluindo muito bem, sem problema pro motorista. É aquele horário em que as coisas ainda não estão acontecendo, né? Quem vai almoçar, quem vai transitar pra almoçar, ainda não saiu. 11 horas 41 minutos, dia parcialmente nublado em Natal e aquele calor delicioso do mês de janeiro, né? Calorzinho pra ninguém botar defeito na capital potibar. Aliás, em todo o Rio Grande do Norte, no geral, a gente tá enfrentando altas temperaturas ao longo dessa época. Chega junto, muito bom dia pra você, bem-vindo, bem-vinda. Pra mais uma vez aqui, agradecer a sua companhia, a sua confiança. Boa demais te ter aqui com a gente. Que bom que você tá aí de olho, acompanhando as informações que a gente traz aqui no RN1. E hoje, inclusive, a gente vai falar sobre um assunto, uma notícia, no mínimo monstruosa, que chegou aqui até o RN1. Um homem de 37 anos que foi flagrado estuprando um idoso de 91 anos de idade. É isso mesmo que você ouviu. É daquelas coisas que são inacreditáveis, né? De tão monstruosas, de tão bárbaras. A gente não acredita num primeiro momento, mas esse homem de 37 anos foi flagrado por uma funcionária do hospital de campanha. Sim, a outra surpresa também, isso aconteceu no hospital de campanha para a Covid, em Natal. Ou seja, eram dois pacientes. E a vítima desse estupro é um idoso de 91 anos de idade, que não tinha como se defender por causa da idade, não tinha como se defender porque está se recuperando da doença. E houve esse flagra, a polícia foi acionada, o idoso foi socorrido, o homem de 37 anos foi detido. E nesse momento, você está vendo aí as imagens do lado de fora do hospital Valfredo Gugel, nesse momento esse homem está em uma ala separada do hospital Valfredo Gugel, onde ficam detentos. Ele está lá, esse homem de 37 anos de idade, e o idoso de 91 anos que foi vítima desse estupro, ele foi atendido, inclusive, pelos próprios profissionais do hospital de campanha de Natal. Foram eles, inclusive, que através de exames médicos, comprovaram o abuso sexual. E a gente vai trazer uma reportagem completa sobre isso. O Kleber Teixeira também, o Kleber que fez essa reportagem, que apurou já esses primeiros detalhes, ele vai conversar com uma delegada que já está acompanhando o caso. E daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes dessa história, para dizer o mínimo, monstruosa, que aconteceu na capital Potiguar. Daqui a pouquinho tem a história completa. Vamos falar também dos problemas da comunidade, até dizer uma coisa para você. Muita gente, durante a pandemia, se viu obrigada a ficar mais tempo em casa. Muita gente parou também de fazer os exercícios físicos, de ir às academias. Algumas pessoas foram voltando aos poucos. E exatamente nesse momento, em que as pessoas estão voltando com os cuidados, de máscara, mantendo ali o distanciamento, em que são ainda mais necessários os espaços para você fazer atividade física. E aí o que acontece, gente? Na área de lazer do Panatiz, o pessoal que está procurando a área de lazer, está encontrando o espaço fechado. Os moradores que conversaram com a Ana Lini Cunha, que foi fazer essa reportagem aí, disseram o seguinte, que a área de lazer, durante a pandemia, no início da pandemia, no ano passado, ela passou aí, ela foi alvo aí de uma reforma. Ela passou por essa reforma, né, para melhorar o espaço. Só que ela não foi reaberta ainda. E aí o pessoal continua na rua, né? E tem essa reclamação. Porque na área de lazer, você tem o espaço adequado, você tem a pista ali para fazer a caminhada, para fazer a corrida, você tem o espaço para descansar, tem o banquinho, tem a sombra. E quem não está usando hoje essa área de lazer, tem que ir para a rua dividir os espaços com os carros. O que é perigoso também, é motivo de reclamação para a população aí dessa área do Panatiz. A gente vai trazer também essa reportagem completa para você e saber também, procurar saber, vamos perguntar e a gente vai atrás, cobrar essa resposta. Por que que a área de lazer do Panatiz continua fechada se ela passou por uma reforma e já poderia, de acordo pelo menos com os moradores, já está aberta? Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes para você também. E vai ter muito mais informação também chegando aqui pela sua participação. A gente já te convida a estar aqui com a gente pelo 988-561836, nosso número do WhatsApp. Lembrando que você pode mandar o seu comentário, o seu vídeo, a sua foto, participar aqui com a gente. Manda a sua opinião aí, comenta o que você está achando do RN1. E você vai falar diretamente aqui com o Ranieri Souza, que está aqui na nossa interação também, trazendo muito mais informações para a gente no RN1. Tudo bom? Bom dia! E aí, Murilo, bom dia para você, bom dia para quem está ligado no nosso RN1. A gente já começa com notícias policiais aqui, Murilo, de um assalto a um alternativo que faz a linha ali para o bairro Jardins, no conjunto Cidade das Rosas, em São Gonçalo do Amarante. Olha aí o crime, gente. Foi ontem e no vídeo aparece o dia 5, mas na verdade aconteceu ontem mesmo, dia 6, tá? Ali por volta das 6h30 da noite. Você está vendo esse homem de azul? Ele entra primeiro no alternativo, no transporte. Você está vendo que tem duas pessoas ali, né? Um casal e na sequência entra outro bandido armado e eles então anunciam o assalto, rendem o casal de passageiros que está ali nas imagens e mais aqui na frente também esse outro homem de azul vai até o motorista e pega o dinheiro, o apurado ali das viagens, né? O pagamento dos outros passageiros que pegaram esse alternativo aí lá em São Gonçalo do Amarante. Sabe o que chama a atenção? Os funcionários dessa cooperativa disseram que foi a terceira vez em oito dias que essa linha sofreu com assaltos na região. O trecho aí em que os bandidos entraram no veículo foi na BR-406, já ali pertinho do bairro Jardins. E você está vendo que é um desgaste muito grande tanto para os passageiros, para as vítimas ali que ficam, olha só, com as mãos levantadas, a gente borrou, claro, para preservar a identidade dessas vítimas, mas elas ficam o tempo todo com as mãos para cima, com medo de uma possível reação desses criminosos que aparecem armados nas imagens. Um deles que está armado nas imagens. E você imagina também o desgaste para o motorista, para o funcionário do transporte público que viu aí mais uma vez essa linha ser alvo dos bandidos. Pois é, né? Três vezes em oito dias você já trabalha na tensão, né, Rani? Você já fica imaginando que de repente na próxima esquina, na próxima parada pode estar um bandido, pode estar alguém que vai estar armado ali ameaçando. Olha lá, lá no finalzinho da imagem aparece o bandido segurando o que parece ser uma pistola, ele segura ali na mão direita, depois ele coloca na cintura e é um verdadeiro terror, um momento como esse aí. Muitos dos trabalhadores, inclusive, do transporte público na capital, tanto ônibus quanto alternativos, sofrem com problemas psicológicos, sofrem com o terror, com o pânico, sofrem com a tensão contínua de viverem essa situação que tem época, né? Tem época que isso se torna muito mais frequente. Às vezes os bandidos dão uma paradinha ali e depois voltam a agir ou no transporte público ou então a roubar mais carros, eles têm essa migração de atividade. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai trazer mais informações policiais aqui para você. E agora vamos falar do nosso bolso. Ano passado, nas contas que a gente tem aqui, mais ou menos, foram nove reajustes, nove aumentos no preço do gás de cozinha. E aí o que está acontecendo agora no início de 2021? De novo, mais um aumento. O gás de cozinha vai ficar cerca de 6% mais caro a partir de hoje, de acordo com o comunicado da Petrobras. Difícil demais. A gente até respira fundo, né, Rani? Não é brincadeira, não. Murilo, está demais. A gente está vendo a hora o botijão de cozinha, aquele de 13 quilos, que a dona de casa está acostumada a comprar, vai chegar o quê? A 100 reais? Já, já, né? Pois é. Porque já está ali por volta dos 80 para o consumidor final, né? Na Petrobras, ele está saindo por quase 36. Mas depois ainda tem o revendedor, tem a entrega. Tem o distribuidor, o revendedor. Tudo isso entra na conta, né? E quem paga a conta no final sou eu, é você, é todo mundo que compra botijão. Pois é, com esse reajuste, o valor praticado pela estatal pode chegar até os 35 reais. Só que vai chegar mais alto para a gente. E a Yara Nóbrega vai falar mais um pouquinho com a gente aqui sobre isso, porque para quem, inclusive, se é difícil para quem tem família em casa, muitas vezes a família é grande, né? Você cozinha várias vezes por dia para muita gente. Já fica difícil, já fica caro. Imagine para quem é profissional da cozinha. Quem usa isso ali de uma maneira muito mais intensa. Não é isso, Yara? Boa tarde para você. Tem gente que está fazendo oração, rezando aí para o gás de cozinha durar o mês todo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É, Murilo, o gás de cozinha não para aí de aumentar. Esse foi, esse aí já é o 6% de aumento que a gente pode perceber. E no final, quem paga o pato é quem? É o consumidor. Porque aqui eu estou do lado da Marcela Calisto e ela já está com as duas notinhas de 50 reais. Cadê, Marcela? Com o gás. E esse dinheiro está separado para quê? Para o gás. Para o gás de cozinha. Esse foi mais um reajuste aí da Petrobras. A Petrobras autorizou hoje esse reajuste. 6% o gás de cozinha vai ficar mais caro e quem paga o pato no final sempre é quem? Nós, consumidores. Marcela, ela é boleira daqui de Mossoró. Marcela, está difícil, está puxado? Está puxado. Está puxado porque a gente só aumenta, tudo só aumenta. O gás aumentou aí 6%. E a gente que depende do gás para assar bolo, para fazer recheio. E tudo isso influi no custo do final do consumidor, né? Olha, Murilo, daqui a pouco a gente vai voltar. Vamos esperar, vamos continuar aqui rezando no RN1. Ver se esse bolo realmente vai assar. Se esse gás vai dar até para o final, será que vai dar? Mas tem que dar, tem que dar. Tem que dar porque se não assar, não sai o produto para o cliente. Então, daqui a pouco a gente volta aqui rezando. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, vai dar tudo certo. Tá bom, então. E aí, olha só o que ela falou, a Marcela falou para a gente, né? Tem que sair porque o cliente está esperando. A gente não tem muita opção com gás de cozinha, né? Tem que usar, vai gastar, vai ter que pagar pelo botijão mais caro, infelizmente, porque o feijão ainda tem que sair todo dia, a carne tem que assar todo dia. Não, e o bolo? Fica sem opção, né? Se acabar o gás, pelo amor de Deus, tem que durar, porque senão o bolo fica solado, a dona de casa sabe, se acabar o gás. No meio de assar o bolo, meu amigo, é prejuízo, viu? E aí o bolo fica bem fininho, não cresce, né? O bolo solado ninguém quer, né? A gente está na torcida também para essa boleira de Mossoró conseguir assar esses bolos aí. E quem sabe depois, Yara também, que é boa de mandar a comida de Mossoró para a gente, ela manda um pedacinho do bolo. Eu quero. Tu é pidão, viu? Tá bom, então. Intervalo rapidinho, RN1 volta já. O RN1 está de volta e com notícia policial. Olha só o que aconteceu. Bandidos invadiram e assaltaram um restaurante em Macaíba. Eles acabaram levando, entre os itens roubados, a moto do proprietário. Só que teve perseguição e esses dois suspeitos acabaram morrendo. Vamos entender essa história aí na reportagem do Sérgio Henrique Santos. Os dois homens morreram após praticar um assalto a um restaurante no distrito Cajazeiras, em Macaíba. Levaram uma moto, celular e mais de R$ 2.500,00 em dinheiro. Segundo a polícia, a própria vítima pegou um carro e perseguiu os bandidos. Em alta velocidade, o carro bateu na traseira da moto, que desceu o barranco na estrada. Eu já estava no patrulhamento aqui da área, pertinho aqui em Lagoa de Fora, se deparando com essa situação. Sendo assim, o dono do restaurante, a moto sendo dele, os caras tomaram a levar a moto, a conta de dinheiro. Ele saiu em perseguição no carro dele mesmo e se coludiu com os maniados, chegando a Opus 2. A perseguição só terminou aqui na RN que liga a BR-226 até a cidade de São Pedro, que fica nesse sentido aqui. Daqui a gente, inclusive, observa os dois veículos, a moto utilizada pelos assaltantes e o carro da vítima. Os dois homens mortos não foram identificados. Um deles apresentava marca de tiro. Vários curiosos estiveram no local. Na única viatura de São Pedro, que tem mais de 8 mil habitantes, só trabalha um policial militar. E para que o local pudesse ser isolado com segurança, foi necessário reforço de viaturas de Macaíba e Eloide Souza. O caso será investigado pela Polícia Civil. A gente, inclusive, atualizou esse caso hoje pela manhã e conseguimos conferir junto à Polícia Civil que tudo aconteceu ainda dentro da área do município de Macaíba. E não em São Pedro, como foi dito aí na reportagem. Depois que se atualizou, aí se explicou essa história toda. Também por isso, o caso vai ser investigado pela delegacia de Macaíba, que vai apurar, inclusive, as circunstâncias desse acidente que acabou aí resultando na morte dos dois suspeitos. Foi dito também na reportagem que a viatura de São Pedro contava com apenas um policial. Foi uma informação que chamou bastante a atenção. De acordo com o comando da Polícia Militar aqui do Estado, nos locais onde existe o deste de policiais militares, está sendo feito um trabalho de patrulhamento com o efetivo das cidades mais próximas com o apoio de grupos táticos operacionais especializados. Segundo a PM, esse trabalho está sendo feito dentro do programa RN Mais Seguro com pagamento de áreas operacionais. Por que a gente foi atrás dessa história? Porque se espera que normalmente numa viatura você tenha mais do que um policial militar disponível. Voltar aqui a conversar com o Ranieri Souza, a gente tem mais informação para você aqui na nossa interação. Murilo, olha só esse vídeo que a gente vai mostrar agora. Tem gente que no meio da rua quer fazer o mal só de pirraça, só de ruim, né? Parece que foi isso que aconteceu hoje de manhã na Cidade Alta, aqui em Natal. Você vai acompanhar agora nas imagens. Tem um carro aí estacionado e vem um homem aí, ó, esse vestido de verde, simplesmente ele dá o que a gente conhece como voador aí. Pra que isso? Dá um pulo e quebra o retrovisor desse veículo que está lá parado, estacionado. Quando o dono do veículo voltou, ele encontrou lá tudo quebrado. Ele diz, mas o que é isso? Meu carro estava parado, estava tudo certo. O que é que causou isso aqui? Foram ver na câmera de segurança, que estava lá bem posicionada em frente ao veículo, e encontraram aí essa marmota, esse homem que vai e dá um chute pra quebrar, aparentemente, sem motivo nenhum. Vai entender a cabeça das pessoas, né? Mas olha só, tá aí a imagem, né? Eu não sei se o dono prestou queixa, não sei o que aconteceu depois, Johanny, mas na pior das hipóteses, esse vândalo aí, porque o que ele está fazendo é um ato de vandalismo, né? No mínimo, teve uma vergonha. É de uma irresponsabilidade. A gente não consegue entender mais a cabeça de determinadas pessoas, né? Porque não dá pra entender o que motiva a cabeça de uma pessoa a fazer uma coisa como essa, né? Pelo que o dono do carro falou, de maneira completamente gratuita, né? Exatamente, sem motivo, foi hoje por volta das nove e meia da manhã. Dá pra ver que é um rapaz bem jovem, né? Mas olha, não tem essa justificativa não, viu, minha gente, de idade, porque não tem como você dizer que ah, é jovem, estava fazendo arruaça. Não, tem que ter, isso é um mínimo de bom senso, de vida em sociedade, você não pode andar no meio da rua e decidir que ah, vou dar um pulo aqui pra quebrar o retrovisor desse carro só por diversão. Nem criança faz isso, nem criança. O que ele fez foi vandalismo, mesmo como tá aí comprovado nas imagens de câmera de segurança, né? Olha, a Polícia Civil de Macaíba prendeu ontem um empresário com mais de 400 chips para celular roubados. Os investigadores acreditam que esse material foi tirado de uma loja de celulares também em Macaíba. Olha aí a reportagem. O empresário de 43 anos foi preso nesta quarta-feira e vai responder pelo crime de receptação. Ele estava com 449 chips verdadeiros que vinham sendo furtados desde novembro de uma loja de acessórios em Macaíba e eram vendidos em Natal. O caso só foi descoberto porque clientes que compraram os chips reclamaram à distribuidora. O delegado conta que a vítima teve 750 chips de celular furtados e não sabia o paradeiro. As investigações com a ajuda da vítima, do estabelecimento que foi vítima, permitiu localizar esse material, pelo menos quem estava intermediando essa venda de distribuição em Natal e na abordagem feita ao outro empresário local, nós realmente conseguimos comprovar e aprender parte do material subtraído. De razão disso, o empresário foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Os dois empresários trabalham em Macaíba, inclusive no mesmo ramo de vendas de acessórios para celular. Segundo a Polícia Civil, a própria vítima se surpreendeu ao descobrir que grande parte dos chips furtados de sua loja estavam com o empresário que ele já conhecia. Também ontem, em Macaíba, a Polícia Civil prendeu mais quatro integrantes de uma facção criminosa que atua na região. A 12ª fase da Operação Parabellum começou na segunda-feira, com a prisão do líder de uma facção com uma pistola e 87 munições de arma de fogo. No dia seguinte, uma moto clonada foi apreendida. E ontem, outros integrantes do grupo, que estavam nesta casa, no bairro Vilar. Alguns membros fugiram com a chegada dos policiais. Os suspeitos estavam com um artefato explosivo com pregos e faziam vídeos ameaçando a população. Nós já tínhamos vídeos desse parte, desse material utilizado por esse bando, por essa quadrilha, circulando em redes sociais. E o que eles fazem é justamente para aterrorizar, para causar temor à população de bem que reside ali, bem como aos seus rivais. Tivemos confrontos recentes naquela localidade. E também temos o registro desse grupo com armas de fogo de nosso carinho. Tá aí, então, Rani. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque agora tem os detalhes, a reportagem completa sobre esse caso monstruoso de um homem que foi flagrado estuprando um idoso de 91 anos. O que chama atenção também nesse caso, é absurdo também, monstruoso também, é que esse idoso de 91 anos não podia se defender tanto pela idade, mas também porque ele está doente. Ele estava internado no hospital de campanha de Natal. Confere aí a reportagem. Por volta das sete da noite, uma enfermeira flagrou o estupro num dos quartos do hospital de campanha, na Via Costeira, segundo o registro da Polícia Civil. O paciente, de 37 anos, teve relações sexuais à força com um idoso de 91 anos, que não tinha chance de se defender. Foram os profissionais da unidade de referência em Covid-19, na Via Costeira, em Natal, que chamaram a polícia militar e todos foram levados para a delegacia. Segundo a polícia militar, os próprios profissionais aqui do hospital de campanha avaliaram e constataram o estupro. O fato foi consumado. A vítima e o suspeito foram levados para a autuação, para fazer o procedimento na central de flagrantes. O suspeito foi levado para a ala de presos do hospital Valfredo Gugel e a vítima foi trazida de volta aqui para o hospital de campanha. A direção do hospital de campanha não teve autorização da Secretaria de Saúde de Natal para dar entrevistas e mais detalhes do caso. A SMS se limitou a emitir uma nota, onde lamentou o caso e disse que tomou todas as providências cabíveis ao serviço de saúde para levar o caso às autoridades. A Polícia Civil iniciou a investigação. O agressor de 37 anos foi preso em flagrante e agora está internado na ala de presos no quarto andar do hospital Valfredo Gugel. A assistência social pela manhã ainda tinha poucas informações do paciente. Os agentes penitenciários estão querendo que a gente entre em contato com os familiares para ter certeza se existe laudo psiquiátrico, porque ele apresenta algumas características de distúrbios mentais. O que é uma desconfiança muito forte, porque alguém que comete um ato como esse, um crime como esse, monstruoso dessa forma, covarde dessa forma, a gente consegue imaginar que não é uma pessoa normal. As circunstâncias em que isso aconteceu também devem ser investigadas. Mas esse idoso estava isolado, se espera que um paciente com suspeita de covid esteja em isolamento, recebendo tratamento, tudo isso. Mas a questão é, quem observou essa situação? Houve esse flagra? Isso foi de uma hora para outra? O que aconteceu antes? Porque, na verdade, a informação que chegou para a nossa equipe é que uma funcionária do hospital flagrou o ato em si. Mas deu tempo para esse homem de 37 anos se aproximar e fazer o que fez. A gente vai continuar falando dessa situação daqui a pouquinho com o Kleber Teixeira, porque é tudo tão absurdamente monstruoso que a gente vai tentando entender. Obviamente, não tem justificativa nenhuma para o que aconteceu. É de uma crueldade absurda, é de uma covardia absurda. O idoso não podia se defender pela idade, pela fragilidade própria da idade e por estar doente com a suspeita de covid-19. A gente quer entender também quem é essa pessoa. Esse homem de 37 anos que fez isso, tem a desconfiança de que ele pode ter algum tipo de problema mental. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Kleber Teixeira, dessa vez ao vivo, para entender como é que vão ser as investigações desse caso absurdo aí. Ainda tem notícia policial, porque o prédio do INSS em Natal foi assaltado três vezes desde domingo. O atendimento está suspenso na unidade do Nazaré. O Geraldo Jerônimo traz os detalhes desse caso ao vivo aqui para a gente, para a gente entender o que está acontecendo também. Porque, ô Geraldo, o que houve? Por que está tão fácil assim chegar e invadir e fazer o que quiser por parte dos bandidos nesse prédio do INSS? Boa tarde. Verdade, Murilo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você já falou, foram três ocorrências, três arrombamentos na agência do INSS, do margem de Nossa Senhora de Nazaré. Aqui fica na Avenida 9, né, Coronel Estevam, conhecida. E a primeira ocorrência aconteceu, na verdade, no domingo. A segunda, essa primeira, foi apenas um arrombamento, mas eles não conseguiram entrar na agência em si, entraram apenas nos fundos. E já na segunda e a terceira, essa última que aconteceu, que foi agora no feriado, agora, que aconteceu ontem, né, de reis, na madrugada, eles conseguiram entrar, invadiram, levaram televisores, levaram computadores, alguns eletrodomésticos. E quando a gerência, os funcionários chegaram aqui na agência hoje pela manhã, como ontem estava fechado, fechada por causa do feriado, eles se depararam com essa situação, né, desse novo arrombamento que aconteceu. Como eu falei, provavelmente foi na madrugada de ontem, né, no feriado, já que a agência não funcionou. A Polícia Federal foi acionada, né, como é um órgão federal ligado à jurisdição federal. A Polícia Federal assume a responsabilidade de investigar esses crimes que aconteceram agora. Em menos de uma semana, três vezes, a mesma agência foi arrombada. E houve essa inspeção hoje pela manhã, demorou um pouco e o atendimento acabou suspenso. Eu confirmei agora há pouco com o gerente aqui da agência, e ele me disse que o atendimento estava marcado, as pessoas estavam marcadas. Agora, para o período da tarde, vai funcionar normalmente. Havia sido suspenso o atendimento só no período em que, obviamente, a Polícia Federal estava aqui e fez toda a inspeção para começar, aí sim, as investigações. Também, a gente recebeu informações de que a Polícia Civil vai atuar na investigação em parceria em conjunto com a Polícia Federal para investigar, para tentar encontrar esses bandidos, além do reforço do policiamento da Polícia Militar. A gente tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Federal para saber como é que vai ser essa investigação, mas ainda não obtive resposta sobre detalhes sobre esse crime, do que vai ser investigado. E a gente pode voltar a qualquer momento para trazer mais informações desses três arrombamentos aqui na agência do INSS do bairro Nazaré. Murilo. Obrigado pelas informações. Deixa eu voltar a falar aqui com o Rani Ariçouza. Diga aí, Rani. Murilo, vamos falar de um problema agora que está aperreando os moradores do conjunto Santa Catarina aqui em Natal. O problema é o seguinte, a Prefeitura fez um serviço lá, que o pessoal gostou muito, que foi recapiar uma avenida lá muito importante, que é a Avenida Florianópolis, ali no cruzamento com a Rua Ilhéus. Só que qual é o problema? Asfaltou e não colocou sinalização. Está acontecendo? São muitos acidentes quase toda hora do dia. A gente tem as imagens aí do morador aí que flagrou, inclusive, dois acidentes em cerca de 15 minutos hoje de manhã. Vamos ouvir aí o que ele está contando. Na Avenida Florianópolis, fizeram dois asfaltos novos, fizeram uma pista nova. E o trânsito aqui é imenso, não para não. Tá vendo aí? A moça está aqui, a senhora deitada com o acidente. Acidente agora, já teve um acidente aqui, agora outro aí. Agora, o que é que eu digo? O que é que é perigoso? Você viu aí, né? Ele estava mostrando para a gente um acidente. Menos de 15 minutos depois, já aconteceu esse outro acidente aí, já envolvendo dois veículos. O primeiro foi entre um casal que estava numa moto, um homem que estava pilotando. A mulher da garupa ficou no chão ali, esperando atendimento. Enquanto ele estava fazendo o vídeo para mandar aqui para o RN1, já na sequência aconteceu outro acidente envolvendo dois veículos no mesmo trecho, no cruzamento lá da Avenida Florianópolis com a rua Ilhéus. E a população está pedindo aí sinalização nesse trecho, porque ele disse que não tem placa de pare de quem é a preferência, não tem sinalização ainda no asfalto que é novo. Então está complicada a situação. E muitas vezes, mais do que a sinalização, você tem que ter algo que reduza a velocidade, porque, em pelo menos um dos casos aí, a reclamação é de excesso de velocidade. O pessoal passa aí correndo muito e sem a sinalização, não sabe o que está acontecendo, qual é o veículo que vem do outro lado, acaba acontecendo a batida. Mas, olha, não dá para entregar uma obra desse jeito, gente. Não dá. Se você não tem a sinalização, se existe o risco, tem que ter pelo menos ali um agente, tem que ter ali um servidor público, alguém ali para orientar o trânsito. E olha, terminou? Entregou? Secou o asfalto? Vai lá e pinta, né? Faz o que tem que fazer. Precisa colocar uma lombada? Coloca a lombada. Faz tudo o que for necessário para deixar o trajeto de quem passa de moto, a pé, quem passa de carro, o mais seguro possível, porque não dá, né? Em cima do outro ali, dois acidentes em menos de 15 minutos? Não dá, né? Foram os dois hoje de manhã, por volta ali das oito e meia, nove da manhã. Quem está lá ao vivo, Murilon, para conversar com a gente mais sobre esse assunto é a Ana Lina e Cunha. Vamos ver, então, como é que está a situação nesse momento em que muita gente sai, começa a transitar aí para almoçar. Ô, Ana, já temos a Ana aí para falar com a gente? A Ana Lina e Cunha está ao vivo aqui para falar com a gente sobre esse problema. Ana, como é que está agora? O bom de você estar aí é para pegar a sua impressão como motorista, como jornalista também, como cidadã. Você se sente segura de passar por aí sem sinalização? Imagino que não. Boa tarde. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Ré. É exatamente essa que foi mostrada no vídeo. É muito... ...motoristas. Agora há pouco houve um buzinaço aqui entre dois motoristas que estavam disputando o cruzamento. Falaram, né, o vídeo do telespectador, dois acidentes em poucos minutos, mas aqui ainda houve o terceiro. Quase um... ... E o Danô, vem cá, ele é morador aqui das imediações desse cruzamento, quase vira assim de frente para o povo livreza e, Danô, quase três acidentes. O terceiro foi que aconteceu sempre assim nesse cruzamento. Boa tarde. direto aqui. O terceiro era o ônibus e um carro. Ia se chocando na traseira do ônibus. O problema daqui... Sabe que esse asfalto foi feito recentemente? É óbvio, né, para as vias, mas... ... ... E o Zidaneô chama atenção para essas duas vias que Cleildo vai tentar mostrar agora. Uma é mão, a outra é contramão. Só que a maioria dos motoristas querem usar apenas aquela do meio, né? A gente até presenciou um ônibus entrando... Ah, o que esse carro está fazendo agora é contramão. Na verdade, ele teria que usar essa última via justamente para evitar essas colisões. Aqui, Murilo perguntou até a nossa impressão. Não tem lombada, não tem faixa de pedestre. A gente estava tentando atravessar. Era até uma dificuldade. Melhor desistir. A gente até desistiu porque é bem complicado. Agora, de meio-dia... Aqui está em Tazinho. Quem chega primeiro, entra. Agora, de meio-dia, está até tranquilo, né? Porque não tem muito fluxo. Qual é o pior horário? De tardezinha, é de manhã e de tardezinha. De manhã cedo e final do dia o movimento é pior. de sete horas, quando eu desci do ônibus, escutei a pancada do carro com a moto. Aí, quando eu olho, o carro segue, vai embora. Quer dizer, que ele bateu na senhora e fugiu do ônibus. que saiu do local. Esse motorista está tentando atravessar a Avenida Ilhéus, mas pronto, agora ele que vai conseguir. Com dez minutos, houve a colisão aqui. Onde está esse escarco de vida aí, ó. Pronto, então uma colisão aconteceu primeiro, o senhor presenciou. Logo depois, minutos depois, houve outra. O ônibus com um carro pequeno. O ônibus para nessa parada ali, ó, o 64. Sim. O 50 até a hora que para ali, o 35. Aí, o que é que está piorando a situação daqui? O fluxo. Na verdade, é uma consequência. É, uma outra linha de ônibus foi colocada aqui na Avenida Florianópolis. Tem duas linhas de rodona aqui. Duas linhas que passam por aqui. Então, aumentou o fluxo. O problema aqui é sinalização. E não tem. Se sinalizar, acaba o problema. Uma lombada que você falou, era bom uma lombada aqui, ou ali, diminui até o percurso, a velocidade. Porque aqui é um cruzamento. Os caras passam que fosse uma corrida, uma pista. É isso que eu ia lhe perguntar. A maioria dos veículos ainda usa alta velocidade. Não para não, é direto. Não dado, vai bater novamente. Então, é isso, Murilo, é a realidade. Aqui, conjunto Santa Catarina, bairro Potengi, cruzamento, Avenida Florianópolis, Avenida Ilhéus. Movimentadíssimo. E olha que agora não é um horário de tanto fluxo, né? De manhã cedo, final da tarde, está todo mundo tranquilo ainda, né? Agora aqui aumenta bastante. Nós entramos em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Secretaria de Trânsito. A gente vai receber, ainda está aguardando. Qualquer regente manda para ainda informar a população que aguarda alguma resposta, né? De sinalização aqui nesse cruzamento. Murilo. Oana, seu contato cortou um pouquinho a comunicação e a gente perdeu algumas partes. Então, só para a gente entender, a grande questão é que por falta de sinalização, o pessoal acaba querendo entrar na contramão. É isso, em resumo? É porque, Murilo, essas duas ruas, uma era paralepípedo, foi asfaltada e vai virar uma mão. Na verdade, já é uma mão que entra aqui pelo bairro Potengi. Vem cá, Ezio, de novo, para a gente mostrar. Depois da Igreja Católica, ela vai seguir reta essa avenida. Ela vai ser até lá embaixo na opção. Foi asfaltada agora. Até a Igreja Católica. Essa ambulância, por exemplo, é o caminho correto que tem que ser feito. Ela é a mão correta, e não o contrário. Por isso que ainda há muita dúvida nessas duas avenidas, nesses dois braços de avenida. Motorista, como não tem sinalização, a gente não pode nem culpar os motoristas, porque não tem sinalização aqui para a gente saber se é realmente isso, se é contramão ou não, porque falta sinalização até para isso. Ana Lene Cunha, obrigado pelas informações. O motorista, o motociclista, ninguém adivinha, se não tiver sinalização, você vai ficar na dúvida, e muita gente nem vai ver direito essa opção aqui, à direita. está logo na cara a seguir reto, normalmente o pessoal vai reto e é o que está provocando acidente também. Tem que chegar lá e sinalizar. Espaço aberto, tá? A Ana pediu aí a resposta da secretaria responsável até o final do RN1, até mais ou menos uma hora, a gente já pode trazer essa resposta aqui. Murilo, vamos de comentário agora, a gente falou no início dessa edição de mais um aumento no botijão de gás de cozinha. Aquele botijão lá de 13 quilos, Petrobras anunciou que a partir de hoje ele está 6% mais caro. Olha o comentário aí, dizendo que em Caicó teve uma moradora que já comprou a R$ 85,00 o botijão na semana passada. Minha amiga, imagina agora, né? Com mais 6% aí em cima desses R$ 85,00. Tomara que não suba tanto. Olha, Rani, eu estou lembrando aqui que não faz tanto tempo, se não me engano, até mais ou menos o início do ano passado, um ano atrás, eu estava pagando R$ 65,00 num botijão. Já não estava barato, né? Agora você imagina em Caicó você já está pagando R$ 85,00 e se vier mais aumento como está programado aí, vai vir, na verdade, né? Você já vai daqui a pouquinho chegando aos R$ 100,00. Se brincar, né? Está puxado. Está puxado, está difícil. Olha a Leide dizendo, botijão de gás quase R$ 100,00. Imagine o trabalhador que vive com salário mínimo, vai voltar para o fogão a lenha. Leide, a gente já até mostrou casos aqui de gente que voltou ao longo do ano passado para o forno a lenha, né? Porque justamente está difícil de desembolsar aí R$ 80,00, R$ 75,00 no botijão, agora mais um aumento, está ralado demais para o trabalhador. Complicado. Murilo, tem muito comentário também das pessoas indignadas com a monstruosidade que a gente trouxe aqui no RN1 de um idoso, gente, de 91 anos, que, segundo a polícia, foi estuprado dentro do hospital de campanha de Natal. os pacientes que vão lá para o hospital de campanha, eles têm coronavírus. Então, além de tudo, ele passou por essa... Ele foi vítima desse crime, né? Dessa brutalidade dentro do hospital. Tem um comentário aqui desse telespectador dizendo, ó, absurdo, né? O caso desse idoso numa situação dessa já estava hospitalizado e ainda foi estuprado, né? Ele está dizendo que falta Jesus no coração das pessoas. Tem mais comentário, viu, Murilo? Olha, que absurdo o idoso ser estuprado dentro de um hospital. Realmente, né? Isso chama muito a atenção porque dentro do hospital você imagina que, pelo menos, existe ali um mínimo de segurança, profissionais da saúde de tempos em tempos passando entre os pacientes, entre os leitos, né? Justiça seja feita, o ato foi flagrado, inclusive, por uma funcionária do hospital. A questão é, o que a gente não sabe, não tem como informação aqui, é de quanto em quanto tempo esses funcionários passam, de quanto em quanto tempo esses funcionários visitam esses pacientes que estão em isolamento, exatamente porque tem Covid-19 ou suspeita de Covid-19. Tem mais comentário, olha aqui, esse telespectador dizendo, gente, que isso, um idoso, né? É realmente absurdamente absurdo. Não é que a gente vai parar o comentário do Adriano de Extremóis. A gente fica tão chocado que a gente fica sem saber nem o que pensar, nem o que dizer, né? Então, só vem monstruosidade, absurdo, né? O que passa na cabeça de uma pessoa que faz uma coisa dessa, né? Tanto é que, até retomando aqui a informação da reportagem do Kleber Teixeira, existe uma desconfiança de que esse, o autor do crime, dessa monstruosidade, esse homem de 37 anos, que também estava no hospital, que também era paciente, existe a desconfiança de que ele tem algum tipo de problema mental, inclusive, durante as investigações, a família deve ser chamada, ele ainda vai ser ouvido, e nesse momento, esse homem que praticou o estupro está internado no Valfredo Gugel, numa ala onde há outros presos, onde há ali outros criminosos, e aí seguem as investigações, se é que dá pra dizer, né? Pra tentar entender esse absurdo aí. Só pra finalizar, registrar o comentário do Cacá Medeiros de Jacanã, dizendo, Murilo, é o fim do mundo, né? O caso desse senhor de 91 anos, abusado sexualmente no hospital de campanha de Natal. É, Cacá, tá difícil, viu? E a gente, como jornalista, tem que passar essa informação, cobrar investigação, a partir de agora, a Secretaria de Saúde disse que também vai colaborar com a polícia pra saber também o que é que aconteceu dentro do hospital pra que esse idoso, infelizmente, fosse vítima desse crime, dessa monstruosidade, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes. A gente tá com o Kleber Teixeira se preparando aí, reunindo essas informações, daqui a pouquinho ele vai entrar ao vivo com a gente pra falar exatamente sobre a investigação desse caso. Rani, daqui a pouquinho a gente volta a falar também aqui, tem mais do seu comentário, mais da sua interação, daqui a pouquinho a gente volta, problemas da comunidade aqui, missão nossa é mostrar os problemas, cobrar a solução. A área de lazer do Panatim, gente, muito importante pras pessoas terem aquele momento ali de relaxamento pra fazer exercício físico, mesmo em tempo de pandemia, com todos os cuidados. Só que aconteceu o seguinte, aproveitando o período de pandemia, segundo os moradores, a Prefeitura de Natal fechou a área de lazer pra fazer uma reforma. Só que também, segundo os moradores, a reforma terminou e a área não foi reaberta pra população. Olha a reportagem. Esse casal veio praticar atividade física cedinho na área de lazer do Conjunto Panatis, mas foi pego de surpresa. O espaço está fechado e os dois fizeram a caminhada do lado de fora. Chegaram a perguntar se ia abrir. Não, porque não tinha ninguém, a gente começou a caminhar, conversando, aí quando eu fui do outro lado de perto da parada, aí um rapazinho entrando pra dentro, aí eu fui para ele e perguntei que horas que ia abrir, na verdade. Aí ele falou, não, tá fechada. A pretensão de vocês era fazer algo mais elaborado, uma corrida, por exemplo, aqui deu pra fazer? Não. Aqui não tem nem como, não tem espaço, porque também tem muita gente passando que vem de outros lugares, aí tem que afastar pra dar espaço pra poder passar. É limitado aqui, aí dentro não, aí dentro é um espaço maior, dá pra trotar, dá pra caminhar. Quando cansar, senta, conversa, aqui não tem como. A área de lazer do Panatis foi fechada no início da pandemia, ainda em 2020, para uma reforma, adequações desse espaço. Mas como a gente pode ver, lá dentro não há mais nenhum trabalhador ou serviço sendo feito. Aparentemente, as obras foram concluídas e os frequentadores querem saber quando a área de lazer será reaberta. Nós chegamos a questionar o trabalhador que cuida da limpeza do local. Ele afirmou que há muito tempo não há obras sendo feitas por aqui. Enquanto isso, quem usava com frequência a área de lazer sente falta do espaço mais seguro e organizado. Matheus, que é profissional de educação física, conhece os benefícios das atividades em um lugar apropriado, mas questiona o porquê do parque continuar fechado. Academias abriram, box de crossfit já abriram e são espaços fechados. E se a justificativa fosse realmente para a prática de atividade física em prol da saúde da população, então era para a área de lazer estar aberta já junto com esses estabelecimentos desde antes. Sem alternativa, as pessoas se arriscam em meio ao trânsito das avenidas para fazer atividade física. Você disputa alugar com os carros? Com os carros, é. Todo mundo, né? Nem só eu, todo mundo. A gente se sente prejudicado, né? Porque a gente precisa desse espaço para ter segurança, para praticar atividade física, inclusive nesse período que muita gente estava trancada dentro de casa, que está precisando nesse período tomar um sol, caminhar e não está tendo essa oportunidade por falta de segurança. A Secretaria de Serviços Urbanos de Natal disse que já concluiu todo o serviço que cabe a ela e que a Funcarte é responsável pelo funcionamento do espaço. Nós entramos em contato com a assessoria da Fundação Capitania das Artes que declarou que está elaborando um protocolo de segurança sanitária por causa da Covid-19 para então fazer a reabertura do espaço. Mas não deu um prazo de quando isso deve acontecer. Deixa eu falar agora aqui ao vivo com o Hugo Andrade que tem informações sobre um homem que esfaqueou, teria esfaqueado a própria mãe. Esse caso aconteceu na manhã de hoje na cidade de Açú. O Hugo tem os detalhes dessa história violenta demais, Hugo. Boa tarde para você. Oi, Murilo. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o RN1. Como você falou, esse caso aconteceu hoje pela manhã na cidade de Açú, no bairro Bela Vista. Primeiro, o SAMU foi chamado para ir até o local porque a princípio um homem estaria tendo um surto. E aí, quando essa situação acontece, o SAMU só vai até o local com a ajuda da polícia, com a polícia do lado, até por uma questão de segurança para os profissionais do SAMU. Até o momento em que a polícia chegava até esse local, esse homem, um homem de 35 anos, esfaqueou a própria mãe de 57 anos. Ela foi atingida no braço, nas costas e também na coxa. Essa mulher, de acordo com a polícia, ela foi levada para a UPA, lá da cidade de Açú. Ela está bem, não corre risco de vida. E esse homem, ele tem problemas psiquiátricos, segundo a polícia e os próprios familiares. Ele também foi levado para a UPA, lá da cidade, para ser tratado com relação a esse problema. Felizmente, nada de mais grave aconteceu, mas o delegado lá da cidade informou que, mesmo assim, os dois vão ser encaminhados, vão até a delegacia para prestar esclarecimentos e que a polícia também pode, vai também tomar algumas medidas com relação a esse caso que aconteceu hoje lá na cidade de Açú, Morelo. Valeu, Hugo, obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente pode, inclusive, voltar a falar ao vivo aqui com o Hugo Andrade. E o Kleber Teixeira fez também hoje uma reportagem sobre um desmanche com peças de moto que foi encontrada em Natal. A questão não é a seguinte, não é seu desmanche, o problema é que essas peças estavam com as numerações adulteradas, raspadas, o que indica a possibilidade de crime. confere aí. Os motores foram apreendidos numa loja e oficina de motos da Avenida Bernardo Vieira no bairro de Ser Rosado. Estão aqui os motores, três motores de motos, motores com adulteração. A numeração aqui do chassi, a numeração identificadora foi raspada. Então, o que aconteceu? Um homem foi lá comprar uma peça de moto nessa loja e aí ele suspeitou dessa adulteração, chamou uns amigos policiais militares que pediram reforço. Quando a polícia chegou, o mecânico e o dono da oficina fugiram. E aí, numa vistoria, foram encontrados esses motores. Tem motores aí de duas motocicletas, de três motocicletas, na verdade, sendo de duas marcas. A polícia militar, então, trouxe para cá o material, além desses motores, uma moto, também com um motor de um modelo diferente, foi apreendido e trazido aqui para a central de flagrantes. A dificuldade agora vai ser identificar esse material por causa da numeração raspada. E aí, quem teve essa moto roubada, por exemplo, vai aí esperar mais um pouco para saber se realmente esse pode ser o veículo que foi roubado. Agora, essas peças vão para perícia. Os suspeitos, se fossem encontrados, responderiam por receptação e adulteração de veículos. Está aí, mais um intervalo. O RN1 volta daqui a pouco. Estamos de volta com o RN1, com aquela notícia que ninguém gosta. O gás de cozinha vai ficar mais caro de novo, amigo. Só no ano passado foram pelo menos nove reajustes e agora, já confirmado pela Petrobras, mais seis por cento de aumento. Como é que fica para quem depende do gás, não só para cozinhar em casa, mas também para trabalhar, que tem que cozinhar para fora, no caso aqui da Marcela, para fazer bolo. E aí, Yara Nóbrega? Estamos aqui, olha, de dedos cruzados para que os bolos, eles assem e o gás de cozinha não acabe, porque hoje é a previsão do gás de cozinha acabar aqui na casa da Marcela. Realmente, o consumidor vai ter que desembolsar o quê, Marcela? Mais dinheiro para levar um botijão de 13 quilos para casa. Marcela, ela acompanha, viu, Murilo, todo o reajuste. Conta um pouquinho disso para a gente. Oi, Yara. Então, a gente que trabalha com preço de venda e tudo, gente, a gente tem uma planilha onde a gente vem acompanhando os custos e o gás foi o que mais teve alteração no valor do produto, aumentou muito. Para você ter uma noção, a gente tem uma planilha onde a gente acompanha e há cinco meses atrás a gente comprou gás a 69 reais. E aí, hoje, já está aqui o dinheirinho do gás 93 reais. Então, foi um aumento bem, 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 bem considerado para que o nosso insumo ele também aumente um pouco mais. E aí, o cliente acaba que fica um pouco chateado, né? Porque em tudo que aumenta, a gente também tem que aumentar o nosso preço final do produto. E um gás de cozinha dá aí para você fazer quantos bolos, dura quanto tempo aqui? Então, a gente tem que ter, né, gente, uns manejos assim para quê? Foi o que eu fiz, como o meu forno só tinha uma grelha para aproveitar mais o gás, eu mandei fazer outra grelha e a gente assa uma quantidade maior, né, e quanto mais bolo a gente assar, mais gás no preço sem aumentar a gente vai comprar, né? Então, a gente fez essa estratégia para aproveitar antes que ele suba mais. Então, você já fica tensa porque a qualquer momento o gás de cozinha pode aumentar e é o único produto que não tem promoção. Então, é isso aí, a gente fica meio apreensivo, os clientes também, porque em tudo que aumenta o valor, a gente tem que aumentar o preço final, como eu já falei, e aí o gás é a única coisa que a gente não tem promoção, é uma coisa que a gente compra sem promoção. Os outros produtos, não, a gente compra na promoção e aí dá para a gente fazer, mas o gás, não. E depois desse aumento de hoje, já tem aí alguma estratégia, já está bolando alguma coisa para ver como é que você vai economizar o gás na sua produção? Ah, quando a gente compra esse gás hoje, estamos rezando para que o bolo dê tempo para assar, glória a Deus, vai dar? a estratégia que a gente vai fazer é assar uma quantidade maior, já a gente tem uma produção diária, então vamos esticar essa promoção, já deixar o produto pronto e aproveitar antes que aumente mais o valor do gás, né? E esse bolinho aqui foi feito hoje? Ah, esse aí foi, e aí eu já deixei um pedacinho para você provar, olha, vai comer o bolinho com o preço do gás anterior, né? Antes, olha, aqui o precinho, já esperando, eu não vou correr risco de comer bolo cru, hoje eu não corro, porque eu acho que não vai dar tempo, será que pode abrir? Não, não abra não, olha, não podemos abrir, porque quando a gente abre, o consumo do gás aumenta, aí acaba que não dá tempo de assar o bolo, aí minha cliente vai ficar sem o bolo, não pode. Então você já tem uma previsão de quanto tempo ele passa aqui para assar? 45 minutos. Então 45 minutos, você já deixa o fogão aqui fechadinho para não correr risco do gás escapar? Não correr, e aí hoje a gente tem um mês, a gente usa em média de dois, três botijões de gás por mês e aí a gente tem as estratégias que a gente tem que fazer para aproveitar o máximo o gás. E eu vou me despedindo aqui de vocês, viu Murilo? Aqui na casa de Marcela vou aproveitar, tirar a máscara aqui e comer bolo, claro, comer bolo por você, tchau, fui. Ou seja, não vai chegar bolo para mim e para o Honey não, pelo que eu percebi. Obrigado Iara, agradeço também aí a Marcela. Está fácil não, gente, pelo menos no gás é só aumento, né? Olha, mudar um pouquinho de assunto para falar sobre saúde pública em Mossoró, mais de 500 pessoas estão sem receber um tipo de insulina por parte do município. Esse medicamento acabou desde o mês passado. Quem usa insulina precisa dela diariamente das doses para controlar diabetes e não dá para esperar não. Olha aí. Doris vai voltar para casa apenas com metade das insulinas que precisava pegar para o marido. São dois medicamentos diferentes, mas apenas um estava disponível. É o jeito, né? Não tem o que fazer. Tem que comprar? Temos que comprar, porque a vida, né? Não pode ficar sem de jeito nenhum. As doses são diárias e não receber o medicamento de forma gratuita pelo SUS, significa comprometer ainda mais a renda da família. Pesa no bolso? Muito. Como pesa? Porque, sem contar que a gente também compra os insumos que são caros, que necessitam, né? Dos insumos para usar a insulina que não vem. Então, isso pesa muito. Além da alimentação diabética, que é tudo muito caro, é claro que é uma falta grande para nós essa insulina. A insulina que está em falta desde o dia 23 de dezembro é essa, a Novo Rápide. O medicamento é disponibilizado pelo município. Mas, na sala onde acontece a entrega no Centro Administrativo de Mossoró, a maioria das geladeiras está sem medicamentos. A outra insulina entregue por aqui, a Treciba, deve durar apenas até a metade do mês. O município possui cerca de 1.100 pessoas cadastradas para receber os remédios que controlam o diabetes. A procura é cerca de mais ou menos 50%. Nós temos 1.100 pacientes, 550, usa Novo Rápide também. E é muito importante, né? A insulina é vida. Eles precisam, eles necessitam da insulina. Ana Cristina é presidente da Associação Doces Guerreiros, formada por mães e diabéticos de Mossoró. Ela está preocupada com a falta das insulinas e com a incerteza de quando os medicamentos devem chegar ao estoque. Dia 23 de dezembro, faltou, acabou a insulina Novo Rápide na Secretaria de Saúde. E o que foi informado para a gente é que só seria comprado na gestão seguinte, no caso, na gestão do prefeito Alisson, que começou agora a partir do dia 1º de janeiro. O que deixa a gente bastante preocupado porque a gente sabe que é um processo que é demorado. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que não recebeu documentos importantes sobre essa situação durante o período de transição da gestão passada para a atual gestão e que está fazendo o levantamento dos medicamentos e insumos que estão faltando na Secretaria Municipal de Saúde e que as novas compras devem acontecer assim que o orçamento de 2021 seja aberto. Até que o problema seja resolvido, muita gente está contando com a solidariedade de outros pacientes. No momento, a gente está segurando a mão uma da outra e emprestando, doando, quem tem sobrando alguma insulina está emprestando, só que a gente não tem suficiente para doar ou para emprestar até quando chegar uma nova remessa de insulina. Tá aí, eu vou voltar a falar aqui com o Ranieri Souza porque a gente tem acompanhado desde o ano passado as obras no gancho do Igapó, um trecho dessas obras chegou a ser liberado e foi fechar de novo, foi só um testezinho ali, né? Pelo que eu entendi, Anne? Foi só o gostinho para quem passa pela região para ver como é que vai ficar. O DENIT liberou ontem aí a passagem de veículos por uma das faixas do novo viaduto que está sendo construído ali na região do gancho do Igapó. A gente tem as imagens aí para você acompanhar, mas essa permissão não é definitiva ainda não, como o Murilão estava explicando. De acordo com o DENIT, o órgão precisou fazer ali um serviço na pista marginal e por isso permitiu a passagem de carros por cima do viaduto. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura, o viaduto está com quase 100% da obra concluída e a previsão para entrega é ainda no mês de janeiro. Mas atenção, não tem data definida. Estava até circulando na internet que já ia liberar agora na próxima sexta-feira, amanhã. Mas o DENIT disse para a gente através da assessoria de imprensa que ainda não tem data certa, disse apenas que vai ser ainda nesse mês de janeiro. Aí com relação à previsão de entrega de todo o complexo do gancho, aí o DENIT disse que vai ser um pouquinho mais na frente, maio do ano que vem, 2022, porque além desse viaduto tem outras obras aí, inclusive no entorno, que só vão ser completamente finalizadas em maio do ano que vem. Mas olha, quando liberar esse viaduto aí já vai melhorar e muito trânsito dessa região. Como você falou, foi para sentir o gostinho, já testou aí, com certeza já deve ter feito diferença para os motoristas. Era só uma faixa, mas a pessoa já deu para perceber ali como é que vai ser. Falando, gente, sobre trânsito também, você lembra que a Annaline Cunha, pera que travou o meu celular, mas eu lembro aqui, a Annaline Cunha entrou e mostrou para a gente a confusão que está no trânsito ali, naquela região, lembra que... No Conjunto Santa Catarina. Conjunto Santa Catarina. A Avenida Florianópolis com a Ilhéus. Isso. No Conjunto Santa Catarina, Florianópolis com o Ilhéus. O que aconteceu? A Prefeitura chegou lá, fez um recapeamento, colocou o asfalto, só que não tem sinalização ainda. E aí ficou uma confusão. Só hoje pela manhã, no intervalo de 15 minutos, foram pelo menos dois acidentes, um envolvendo um casal que estava numa moto e outros dois carros que bateram exatamente nesse trecho. Ana Lina Icunha estava lá, ao vivo com a gente, mostrou que a confusão envolve aí duas vias, duas partes das vias ali, de mão e contramão, o que provoca também, contribui para os acidentes. O que a STTU falou? Ela disse o seguinte, não foi feita realmente a sinalização, porque eles estão esperando a chamada cura do asfalto. Em outras palavras, é como se o asfalto ainda não estivesse completamente pronto, não estivesse completamente seco, simplificando bastante o que eu estou dizendo aqui, tá gente? Então a STTU disse, a gente está esperando isso para poder fazer a sinalização correta, pintar as faixas, indicar realmente onde pode, para onde você pode ir, para onde você não pode. O que não impede, né STTU? Vamos combinar, né STTU? Levando em conta que o asfalto ainda não está completamente pronto, custava colocar um agente aí orientando o trânsito, custava colocar um pessoal ali, né, dizendo, olha, vai por aqui, por aqui pode, por ali não pode. Já ajudaria bastante, já evitaria que você tivesse os acidentes. A STTU diz também que deve fazer a sinalização, inclusive, de outras vias que passaram pelo processo também de recapeamento nessa mesma obra. É isso, só hoje, dois acidentes em cerca de 15 minutos. Então, um agente de trânsito ali orientando, porque os motoristas estão confusos, não sabem, né, por onde entra, por onde sai, por onde vem. Então, um agente de trânsito aí nesse trecho seria muito importante até que a sinalização fosse realmente implantada nesse trecho. por isso que a Ana foi para lá ao vivo, né, exatamente para a gente sentir. E ela disse, olha, o que a gente percebe aqui realmente que não é culpa do motorista, realmente está muito, mas muito confuso. A gente volta agora a falar desse caso absurdo demais que é do estupro de um idoso de 91 anos que foi estuprado dentro do hospital de campanha de Natal por um homem de 37 anos. Esse crime foi flagrado no ato por uma funcionária do hospital. E agora, claro, tem que ser investigado, tem que entender o que é que aconteceu, tem que ter a punição devida para o autor desse crime. A gente vai aqui conversar ao vivo com o Kleber Teixeira que vai falar sobre essas investigações que a gente começa a acompanhar a partir de agora. Temos o Kleber aqui preparado para entrar para a gente? Kleber Teixeira chegou aqui para falar sobre esse caso. Boa tarde para você, Kleber. Murilo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos aqui no Complexo de Delegacias da Polícia Civil onde funciona a Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso. A delegada Milena Casimiro está conduzindo essa investigação. O procedimento chegou agora no fim da manhã. O flagrante foi feito pela Delegacia de Flagrantes, Central de Flagrantes à Cidade da Esperança para onde a vítima e o suspeito foram levados ontem à noite depois aí da constatação e do desdobramento depois de que essa informação desse estupro chegou até a equipe médica lá do hospital de campanha na Via Costeira a gente tem uma informação do procedimento a informação de que isso teria acontecido às cinco e meia da tarde e a polícia militar então foi acionada por volta das sete da noite o que é que aconteceu? Dois pacientes que estavam lá em um dos quartos do hospital de campanha aqui de Natal um paciente a vítima de sessenta e um anos e o agressor aí de pouco mais de trinta anos essa uma funcionária teria flagrado lá esse momento né um momento de atos libidinosos e que logo depois os a equipe médica fez exames e constatou aí a agressão sexual a gente conversou aqui com a delegada a delegada Milena Casemiro que é a delegada do idoso e a gente vai ouvir a fala dela que comenta também esse início da investigação o regimento até então lavrado consta que um idoso de noventa e um anos acometido por covid que está internado no hospital de campanha de Natal teria sofrido um estupro realizado supostamente por um outro paciente do sexo masculino de trinta e sete anos deixar claro que a gente está realizando as investigações ainda então no início das investigações foi ouvida uma pessoa que que teria visto né visualizado uma atitude suspeita assim que ela adentrou no quarto para entregar as comidas né dos pacientes internos ela verificou essa atitude suspeita achou estranho essa copeira ao visualizar a atitude estranha né assim que adentrou no quarto ela de imediato ela acionou a equipe médica os profissionais de saúde que ali estavam que imediatamente tiraram o idoso do leito do leito que se encontrava então foram feitos ali uns exames preliminares é os médicos que atenderam logo depois sabe de saber e tomaram conhecimento do caso né eles fizeram avaliação prévia e verificar que havia lesões no idoso então vocês agora vão solicitar exames né sim já foi solicitado a gente oficiou a UIT para que seja feito realmente o exame de corpo de delito a partir de agora nós vamos escutar os profissionais de saúde que ali trabalham vamos escutar testemunhas e vamos requisitar eventuais perícias necessárias para a licitação completa do caso então só para entender aí melhor quem flagrou o momento aí do ato foi uma copeira uma pessoa que vai lá entregar a comida aos pacientes esses dois pacientes estavam em um quarto o que é que essa mulher viu a polícia vai chamar esse pessoal novamente para todo mundo ser ouvido mas essa mulher viu o idoso lá de 91 anos ele estava de lado na cama de frente para a parede de costas para o meio do quarto e esse outro homem o agressor estava lá do lado da cama em pé numa atitude lá suspeita então realmente são detalhes que a polícia não divulga todos os detalhes porque é tudo muito pesado né Murilo mas a gente vai continuar então acompanhando dessa investigação é isso com certeza valeu Kleber Teixeira obrigado pelas informações houve uma constatação por parte da própria equipe médica do hospital de que havia lesões no idoso mas pelo procedimento policial você viu aí a delegada disse que solicitou ao ITEP o exame de corpo de delito porque isso tem que constar também na investigação no inquérito que vai apurar esse caso a gente segue acompanhando olha demais tá demais monstruoso demais é todo mundo muito indignado também aqui nos comentários do nosso whatsapp daqui a pouco a gente mostra mais um pouquinho Murilo é isso combinado então vamos falar desse problema aqui o elevador quebrado na maternidade Araquem Pinto em Natal o Ayrton Freire vai trazer mais detalhes disso aqui dessa história aqui pra gente porque em uma unidade de saúde toda estrutura é importante e tem que estar funcionando quando o elevador não está funcionando fica muito difícil inclusive para o atendimento aos pacientes não é isso Ayrton boa tarde boa tarde Murilo boa tarde Rio Grande do Norte sobretudo quando se trata de uma maternidade como é o caso aqui da maternidade Araquem Irire Pinto perdão o que é que acontece aqui há pelo menos três meses a gente tem uma situação que foi denunciada pelo sindicato dos trabalhadores em saúde do Rio Grande do Norte e o Sino de Saúde de que os elevadores como você falou estão quebrados aqui do lado de fora a gente já tem um elevador um pouco menor dos que existem na área interna da unidade mas por esse aqui a gente já tem a constatação do verdadeiro descaso o aparelho quebrado aqui e já que esse não funciona esse que é útil para que as pessoas tenham acesso principalmente já as mães as mulheres que vêm para cá para dar luz tenham acesso até a recepção sem esse elevador aí elas precisam subir as escadas que é de onde nós falávamos agora e é para onde nós vamos voltar só para que você que está nos vendo tenha noção da dificuldade que é a acessibilidade até mesmo para entrar na maternidade aqui essa é a única entrada o rapaz vai subir agora e aqui nós já flagramos algumas mulheres com um bebê no colo ou seja tiveram os filhos recentemente tendo que descer por aqui lá dentro a situação é parecida inclusive o Cinde Saúde divulgou um vídeo que mostra a situação de uma dessas mulheres que foi atendida aqui na unidade e no vídeo ela parece cansada inclusive tendo que subir as escadas da maternidade os lances de escada na situação mais recente de acordo com o Cinde Saúde aqui na maternidade Araquem Irere Pinto a filha de uma servidora da saúde inclusive ela deu a luz através de um parto uma cesariana ou seja precisava de repouso e mesmo assim já que o elevador não estava funcionando essa mulher de acordo com o Cinde Saúde teve que subir pelo menos três lances de escada foi essa denúncia que fez o Cinde Saúde e a gente nota que de fato até na entrada aqui nós temos escada essa aqui é uma pequena escada uma das menores aqui da unidade conforme as informações que nós recebemos então realmente a gente imagina a dificuldade para a mulher que teve o filho que fez uma cesariana ter que subir esses lances na área interna da maternidade da unidade de saúde nós procuramos a direção da maternidade Araquem que nos indicou para que a gente falasse diretamente com a Secretaria de Saúde de Natal foi o que fizemos e temos aqui o posicionamento da Secretaria Murilo a Secretaria de Saúde de Natal informou em nota que existe já um processo em andamento e com as tratativas já avançadas para o aluguel de um novo prédio em Candelária e em outro ponto da nota a Secretaria fala de tratativas com o TRT o Tribunal do Trabalho no sentido de ampliação do sessão da sessão do antigo hospital Parque da Costeira que é onde hoje funciona o hospital de campanha aqui de Natal a ideia também é que lá se comporte parte da estrutura da maternidade Araquem para tentar resolver essa situação de vez já que não é de hoje de acordo com o Sindicato de Saúde que esses elevadores estão quebrando e prejudicando o atendimento por aqui Murilo Mireles Valeu então Ailton Freire obrigado pelas informações a gente segue de olho intervalo é o último tá RN1 volta já estamos de volta com o RN1 e morreu hoje no Recife vítima da Covid-19 o cantor Genival Lacerda a gente nesse momento vai relembrar um pouco da trajetória artística dele que com certeza marcou várias gerações no Nordeste confere aí Genival Lacerda tinha 89 anos nasceu em Campina Grande na Paraíba e morava há muito tempo no Recife era cantor e compositor do forró puramente nordestino começou sua carreira em 1950 cinco anos depois gravou o primeiro dos 70 discos de toda a trajetória musical dele Muitas das suas músicas fizeram e ainda fazem sucesso geralmente são músicas com letras debochadas Outro grande sucesso de Genival Lacerda foi gravado na década de 70 Severina Chique Chique Eu gravei em 1974 para 75 Severina Chique Chique essa abriu as portas não só para mim como para todo artista nordestino no sul do país para fazer televisão e daí por diante eu peguei o caminho o lugar onde está o ouro Durante as sete décadas de sua carreira musical Genival Lacerda se apresentou em todas as regiões do Brasil e costumava dizer que devia ao seu sucesso a alegria das suas músicas Eu sou mais Jesus Eu sou mais Ninguém compra Ninguém compra Então tem que fazer um negócio que tenha um molhozinho tenha um gosto de tempero que o cara goste para dançar para desopilar o fígado que o cara vive trabalhando o dia todo e quando escuta uma musculazinha vai desopilar o fígado vai vir se divertir É o que nós precisamos Uma das características mais marcantes de Genival Lacerda além das roupas floridas era o seu inseparável chapéu Só ando de chapéu Trabalho de chapéu em todo o Brasil Qualquer programa de televisão rádio Onde eu ando é de chapéu O corpo de Genival Lacerda será enterrado hoje no fim da tarde em Campina Grande na Paraíba Quase terminando aqui o RN1 dá tempo para a gente ir de comentário não dá, Rami? Dá sim, Murilão A gente falou nessa edição do RN1 com relação ao aumento no botijão de gás de cozinha Está difícil demais para quem ganha salário mínimo já é tanta conta aluguel tem que comprar comida tem que pagar água luz e o gás de cozinha a Petrobras anunciou que a partir de hoje tem aumento de 6% Olha o comentário dos nossos telespectadores Murilo esse aumento nos combustíveis e no gás deixa a população com dificuldade muito grande a maioria da população ganha um salário mínimo e cada dia esse salário perde valor é verdade tudo aumentando né meu amigo e agora mais essa do botijão de gás salário mínimo que esse ano subiu aí para R$ 1.100 e daqui a pouquinho desses R$ 1.100 está praticamente indo só para o gás difícil né demais tem a Odisseia de Ceará Mirim dizendo aquela dificuldade de quem trabalha também com alimentação olha aí faço bolo e doces para vendas e com esse aumento de gás eu vou ter que repassar para os clientes e eles não entendem né esse aumento um absurdo no sétimo dia do ano já começou essa exploração aqui na visão da Odisseia porque ano passado teve uma série de aumentos e esse ano já começou cedo né foram nove a gente falou sobre isso em dezembro foi até num link com o Lucas Cortez que ele estava contando a história dos vários ajustes que a gente teve ao longo do mês de 2020 nove e 2021 não está querendo ficar para trás já teve logo um logo de cara confirmado pela Petrobras a Ivoneide Pinheiro está dizendo sou servidora pública 11 anos sem aumento se o meu salário tivesse o reajuste igual o botijão do gás seria ótimo estava todo mundo feliz seria rápido né pois é reajuste salarial demora bem mais para chegar né o Luandson está dizendo está um absurdo aqui em casa a gente varia tem dia que usa gás outro dia vamos para o fogão a lenha para ver aí se dá certo esse esquema para economizar e o Eduardo que mora no Alecrim aqui em Natal disse que de vez em quando também está recorrendo aí ao forno a lenha para cozinhar as coisas Eduardo que eu acho que está fazendo um cuscuz aí parece uma cuscuzera parece uma cuscuzera é isso mesmo está aí Murilão vamos relembrar aqui um outro vídeo que a gente mostrou no iniciozinho dessa edição do RN1 de um assalto que aconteceu ontem a um alternativo que faz a linha ali para atender o pessoal do bairro Jardins no conjunto Cidade das Rosas em São Gonçalo do Amarante primeiro entra um e na sequência vai entrar o outro bandido armado aí então eles anunciam esse roubo tem um casal ali de passageiros e na frente também o motorista que foi vítima aí desse crime desse roubo que aconteceu ontem por volta das seis e meia da noite vale destacar aqui que foi a terceira vez em oito dias né esses primeiros dias aí de 2021 já começou muito difícil para quem para os trabalhadores aí desse dessa cooperativa que registraram o terceiro assalto em oito dias a polícia normalmente até comenta que é o tipo de crime que fica migrando né às vezes vai mais no alternativo em outros momentos é mais nos ônibus em determinadas partes de Natal região metropolitana e infelizmente em alguns momentos eles se sentem muito à vontade para atuar né os criminosos o RN1 vai ficando por aqui gente teve muita informação muita coisa e essa cobertura segue ao longo da nossa programação boa tarde para você se cuide a gente se encontra amanhã valeu gente obrigado pela companhia abraço e até amanhã tchau tchau Legenda Adriana Zanotto